Diretamente é, restante love E aí Odila, novamente daquele jeitão Que nóis tá ligado, pesadão Escuta Traquei pesadão fumando um RC Tocando Odila no som da nave E acho que o cara encosta, quero em menage Brota e se gosta, cola na grade Mais dentro do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o peipau Maloqueiro, acho que tá com as patias para pau Fora o fiap, a ventuxa, a bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A silicone na trajada do baseadão Fazendo salseira, a revoada dos irmãos Rope de perversa e não cola, cê vacilou Tudo bem, conhece, pós Nos bicupers até que cê pós Entre sempre e saio, sempre aprendendo com os fotos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom anda sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pai chustado, vi os maloca com fiap Pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo O que era porque eu vi girar Tempo passa, muda a fata Se nóis já cansou de chorar Vou folgar em todos os lados Deixa o foguete furar Os menor tá avançado Chutando um ano de paz E ali já perde contato Cê batido no comando Que tinha na Rádio No giro louco de malandro Aventura semanou Vai seguir nossos planos Calculando no pepá Com dólar na balutando Pra nós isso tá normal Hoje nos traz de amor bonitos Pois é, quem diria Nós tamo rico Peixão Um camarote do vitrine Tasse de 20k de puta e whisky Ela vai jogando a cara Jogando pra cima sua arraba Pegou o teu vento e come gata Fala no ouvido, safa Pois é, acompanha aí que agora um feed Pra chustar, doviu os maloca Com fia, pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora um feed Pra chustar, doviu os maloca Com fia, pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo Tranquilinho, novo e conta numa beira Nós é midi, elas gostam Mas tem umas que odeiam Sei que é foda de aceitar O menor de panameira Numa do outro pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira O menor parte pro jet Com a camisa do timão Na face, score e red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Na cena, nóis tá feroz Faz sacota e cava o cheque Não aceita facilitar Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois Tô de novo e na gira Interesseira Não passa perna e malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Se viu nóis por aí O disfarce na régua Picada de quebra De naves era Tuxa pro peão Mas não vai ver Nóis conta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nóis se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando vê mais um Que o neguinho lançou É que nóis tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé E agora É nóis que enforga Contando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí que agora O feed pra te assustar Do vius maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora O feed pra te assustar Do vius maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa áudio Toda zona é noite As cachorra late No alto falante Ouvindo uma louqueiragem Muito ouro no barbante No giro na cidade Nos traje mais bonito Nóis fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os pico enrustido Se incomoda com a poche Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progresso ativado A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumei lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice Nóis vai atracar bonito Do jeito que nóis queria Sem perdão Pra quem tirou Vai ver nóis brilhando Tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bom de bigode Com Deus e no cacassorte Vou dar um giro na norte Pra ver qual o esquema No beck exala A qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca Nas ideias Sem leme Pois é, pois é, pois é, pois é Comédia, volta de réu Quero de praxe Fuma um na favela Com meus irmão É normal os invejoso Invejar só quem é bom É comum essas bandida Querem aproximação Pois é, pois é, pois é, pois é Tô geloso Elegane, Didi, eu tô pela tira Reluzente no maciço Elas molha a calcinha Milhão na minha conta Sem a moto pela pista Embaçando na dos fãs Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Com fiapica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pra chustar do vius maloca Com fiapica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Com fiapica, cavalona no giro